Fala aí meu inscrito aqui do canal Morador da Roça, você tá vendo essa grande árvore aqui? Esse pau aí gigantesco? Esse aí é um pé de jatobá. E pra quem não sabe, isso é um negócio que pra vocês é questão de sobrevivência aí na natureza, né? Se você estiver perdido no mato, na floresta, ou mesmo que você não estiver perdido, estiver acampado, e você tiver esquecido de levar velas, né? Você quiser algo que você possa colocar fogo e ele durar, né? Ele possa durar um pouco, conservar o fogo, você pode procurar um pé de jatobá como esse que você vai encontrar entre as cascas aqui. Deixa eu ver aqui, essa daqui é a que a gente tirou agorinha. Olha, você vai encontrar isso aqui que é a resina, eu tirei essa daqui, ó. Ela dá maior, ela dá bem grandona, dá menor. Todo pé de jatobá ele tem isso aqui, quanto mais velho, mais ele tem. Esse aqui tinha bastante, que a gente já tirou, eu tirei pra me levar. Tô aqui na fazenda de uma amiga minha, de um amigo meu, e aí eu tirei bastante resina aqui pra me levar, porque lá no sítio da gente lá não tem jatobá perto, tem, mas é longe. Então, você olha aqui, até no chão elas caem às vezes, elas tem menor, elas tem grande, a gente tirou uma bem grandona, porque tá guardada ali. Mas essa aqui já é um tamanho bacana. Você pode tirar a resina, pode encontrar essas resinas na casca do jatobá, e aí você coloca fogo no canto dela, e ela dura bastante. Olha como ela é bonita, parece assim um cristal, ó. Parece uma espécie de cristal, alguma coisa. E olha aí, pessoal, pra comprovar o que eu tô falando, eu peguei um pedacinho aí, ó. Faz hora que ela tá queimando aí, ó. Olha aí, ó, só um pedacinho. Faz horas que ela tá queimando. Coloquei em cima do fundo da panela aqui, ó. E olha aí, ó. Pra provar aí o que eu tô falando, essa é a resina do jatobá, ó. Então, tô provando aí, se você tiver perdido na floresta, pode botar o bicho aí que empresta, o bicho funciona, viu? Você encontra a resina nessas cascas, assim. Olha aqui, ó. Olha o lugar que a gente tirou uma bem grande aqui, ó. Olha como tá bonito aí o local, ó. Aí você encontra a resina, e você toca fogo na resina no cantinho, e pronto, ela dura bastante queimando, gente. Essa resina aqui, ó. A resina de jatobá. Ela dura bastante. É igualmente uma vela. Tem aquelas velas brancas. Aqui na minha região, o pessoal chama de vela estiarina. Não sei como é que chama aí na sua região. Pois é. Você toca fogo na resina, e ela dura bastante tempo aí queimando. Ela consera bastante. Então, se você tá perdido, tiver perdido, ou você for acampar, e tiver esquecido as velas, ou levado poucas velas, resina de jatobá. Tá ensinado, viu? Pode tocar fogo, que a bicha aguenta o bagaço. Valeu. Foi essa a dica. Inscreva-se no canal. Vai dar até a próxima.